Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 72 processos das pautas nº 5 e nº 15 nesta terça-feira, 27 de fevereiro. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o Conselheiro Substituto Pedro Bastos e o Procurador de Contas José Gustavo Taíde também participaram remotamente. Os processos foram lidos pela Superintendente de Secretaria em Substituição, Lorena Simão. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução pela linguagem de sinais. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.